Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, você irá assistir uma entrevista com o Administrador Wagner Victor, presidente da CEDAI, que irá contar sua experiência como gestor à frente de uma grande empresa. No segundo bloco, o Administrador Luiz César Arruda, presidente do Conselho Regional de Administração do Mato Grosso, fala do trabalho de fiscalização que o C.R.A. de Mato Grosso realiza ao longo dos 21 anos. Confira! Olá, você que acompanha as ações do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, bem como todos os veículos de comunicação que nós utilizamos. E hoje nós estamos aqui com o Administrador Wagner Victor, ele que é presidente da CEDAI, e vai falar um pouco da experiência dele como gestor de uma grande empresa. Como é estar à frente de uma grande empresa como a CEDAI nos dias atuais? Na realidade, o desafio de administrar uma empresa, especialmente uma empresa voltada à administração pública, que faz serviços voltados a interesse consumidor, presta um serviço público, é um desafio e que, além da preparação, requer uma sensibilidade e muitas vezes você não encontra algum tipo de empresa privada que seja meramente para produzir um produto ou para prestar um serviço. Logicamente, é um desafio nessa interface, ao mesmo tempo, atender os interesses dos consumidores, porque, logicamente, os consumidores são os prioritários, mas, ao mesmo tempo, preservar os recursos públicos, porque a grande maioria das estatais, muitas vezes até por ter participação privada, mas tem controle público, e você tem que equilibrar essas atividades. Então, é uma atividade muito prazerosa para quem gosta, desafiadora, tem que ter perfil, tem que ter característica, tem que ter conhecimento, tem que ter formação. E por essa razão que existe, inclusive, uma série de administradores que estão à frente de empresas da administração pública, especialmente na CEDAI. Agora, um tema muito atual é relacionado à água potável. No caso, nós estamos aí vendo uma grande crise relacionada a isso, principalmente em São Paulo e tal. Como o senhor avalia essa situação no Brasil e no Rio de Janeiro em especial, essa gestão de crise, poderíamos dizer assim? O primeiro aspecto é a questão da sustentabilidade, a preocupação da sustentabilidade do meio ambiente, do uso racional dos recursos. É algo que tem que perpassar por todos os profissionais. Há diversas formações, há diversas atividades, desde o profissional mais simples, aos diversos profissionais de nível superior. E, logicamente, tudo com planejamento e com técnica adequada. Nós fizemos um planejamento para fazer frente a esse período não favorecido de oferta hídrica. Os resultados estão aí. Logicamente, outros estados não tiveram o mesmo planejamento, até muitas vezes por limitação das suas próprias instalações. Estamos conseguindo fazer frente. Logicamente, essa é uma crise que também leva a uma reflexão nacional de que a água não é um recurso infinito, que a água tem que ser usada de maneira racional. E, principalmente, o planejamento e utilização dos recursos hídricos, de maneira equilibrada, para o seu uso para fins energéticos, para fins de consumo humano, para fins industriais, talvez seja uma ciência que deva se aprofundar muito nos próximos anos, até em função dessa crise, que hoje está muito concentrada até no estado de São Paulo. Então, dentro das universidades, essa crise é bem abordada? Os alunos já saem preparados? Ou o mercado mesmo que vai preparar esses profissionais para a atuação? Eu acho que considero que talvez seja uma grande lacuna nos diversos cursos, não só de graduação, mas, fundamentalmente, nos cursos, inclusive, cursos básicos e cursos de nível médio. A questão do uso racional dos recursos, quer sejam os recursos energéticos, recursos hídricos, a própria postura voltada à sustentabilidade, do tratamento adequado do lixo, do consumo consciente, do consumo de produtos com maior eficiência, é algo que a nossa sociedade não se aprofundou. Logicamente, e isso talvez seja um aspecto positivo da crise, uma crise como essa que acontece hoje, faz com que as pessoas, empresas e profissionais comecem a refletir mais para um tema. E eu acredito, no momento que exista essa reflexão, existe uma maior demanda por esses profissionais no mercado e também um acompanhamento obrigatório dos centros de formação, no sentido de preparar o profissional com essa visão. Eu estava até, antes da nossa entrevista, conversando com um dos membros do Conselho Regional de Administração, que eles estão buscando levar estudantes de administração para conhecer unidades de produção de água, como o Guandu, centros de tratamento de esgoto. Essa formação, que outrora se pensava que cabia somente ao engenheiro ou profissional da área tecnológica, perpassa por todos os profissionais, especialmente os administradores e outros profissionais que atuam nas áreas humanas. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista e estar convidado a voltar mais vezes. Moel, sempre um prazer e sempre um prazer estar falando aí no C.R.A., que é administrado de maneira bastante competente pelo Wagner. O Wagner é uma referência do ponto de vista de gestão de órgãos de classe e eu fico muito feliz aqui. Só tem um grande defeito que ele é vascaíno, não é tricolor, mas isso também a gente não dá para buscar a perfeição de todos. Muito obrigado. E você que acompanha a nossa programação, muito obrigado pela audiência. Fique bem e até o próximo programa. Tchau. Fique bem e até o próximo programa. Fique bem e até o próximo programa. Tchau. Olá, ouvintes e internauta da rádio e da TV CRRJ, mais um Conexão Rio de Janeiro Brasil, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro em parceria com os demais regionais. E hoje nós vamos conversar com o presidente do Conselho Regional de Administração do Mato Grosso, administrador Luiz César Arruda. Como vai, presidente? Tudo bem? Como vai, Cátia? É um prazer estar nesta hora conversando com alguns administradores, até para mostrar a realidade, as diversidades de realidade do país. Estamos aqui em Mato Grosso com um estado continental que temos as nossas dificuldades por conta de deslocamentos, por conta de falta de recursos que nos afringem e que nos dificultam a fazer, de fato, o papel que o Conselho tem que exercer para dar dignidade ao profissional de administração. E o principal papel do Conselho, nesse momento, é a fiscalização, que é a nossa conversa sobre o assunto que nós vamos falar. O Conselho do Mato Grosso, hoje, tem 21 anos, já alcançou a maioridade. Como é que está esse trabalho de fiscalização junto aos administradores e as empresas, presidente? Então, nós estamos com 21 anos já de existência e o Conselho foi estruturado nesses 21 anos aí em relação à questão estrutura física. Temos uma sede própria com bastante possibilidade de ampliação do quadro de administração, mas, por enquanto, vamos lá na fiscalização. A fiscalização, ela sofre algumas dificuldades por conta do nosso quadro de pessoal. Só para vocês terem uma ideia, nós temos um quadro com quatro funcionários efetivos, dos quais um só fiscal. Ou seja, num estado continental como Mato Grosso, que nós temos aqui cidades distantes de 1.200, 1.400 quilômetros de Cuiabá, aí você imagina como é difícil a gente, de fato, exercer o papel de fiscalização para as empresas e para os administradores não registrados. E como é que isso é feito hoje com um fiscal, já que vocês têm uma média de 7 mil administradores registrados, falávamos um pouco antes da entrevista, em torno de 350 empresas. Como é que é fiscalizar todo esse pessoal, todos esses administradores, essa empresa com apenas um funcionário? Nós temos feito a fiscalização online, por exemplo, quando se trata de concursos públicos, as publicações são no diário oficial, então nós temos essa possibilidade de estar dentro da estrutura física do Conselho, fazer a fiscalização em relação a concursos públicos. Temos aqui também um trabalho de, semanalmente, visitar empresas que nos possibilitem conscientizá-los da importância de contratação de administradores registrados. E agora, mais recente, nós adquirimos um veículo para fazer o CRA itinerante, que vamos avançar agora em umas rotas para todo o estado, onde nós vamos fazer algumas visitas em polos de Mato Grosso, que aqui nós temos uma particularidade em que a cidade, a capital de Cuiabá, ela não é no centro do estado. Então, nós temos polos no médio norte, no norte do estado, no sul do estado e no leste do estado. Então, Cuiabá fica bastante deslocado e, como eu já lhes disse, temos cidades a 1.400 quilômetros de Cuiabá. Então, nós vamos fazer um itinerante. Nós não temos a possibilidade de bancar delegacias, né? Então, nós utilizamos das estruturas, por exemplo, das faculdades. Nós temos 42 faculdades no estado todo. Então, os diretores, os coordenadores de discurso, nos auxiliam em relação a apontar algumas irregularidades que nós possamos ir pontualmente fazer com que a fiscalização funcione. Então, hoje vocês não têm nenhuma delegacia? Não, não temos. No estado todo, nós não temos delegacia. Entendi. Ok, obrigada, presidente Luiz César Arruda, presidente do Conselho Regional do Mato Grosso, pela sua entrevista aqui na rádio e na TV C.R.A. Deixamos à disposição os nossos canais de comunicação para que o senhor possa passar outras informações a respeito das ações realizadas pelo Mato Grosso. Tá ok, obrigada. Um abraço. Tchau. Eu conversei com o presidente Luiz César Arruda, presidente do Conselho Regional de Administração do Mato Grosso, aqui no estúdio da rádio e da TV C.R.A.R.J., no programa Conexão Rio de Janeiro-Brasil, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, em parceria com os demais regionais. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto